Se tu quiser, eu faço isso. Eu tô tentando puxar ele pra cá. Ué, faz, ué? Eu não tenho arco. Alô. Eu não tenho, mano. Acho que você acertou o javalinho. Fica arrombado. Isso tá muito bom. Vem atrás, filha da puta. Vem cá. Aí, continua assim. É, ele se esconde atrás do bicho. Isso tá muito bom. Tua barra de HP enorme ali. Ow. Alô. Really, nigga? Calado. Ele tá ali. Mate ele. Ele... Ele vai correr pra lá? Ele vai. Não, não vai. Eu não sei o que tá acontecendo com aquele bicho. Ele tá muito estranho. Eles tão bugados no bicho, olha lá. Sério? Bom, vou pegar uma Fire Bomb e vou tacar ela ali de cima, então. Ah, sei lá. Vamos ver. Vou pegar uma... Vou pegar uma Black. Eu vou ali, então. Fica de olho nos bichos aí. Cuidado. Ah, ficou-se, my friend. Ouch. Que da puta. Oh, fuck. Ele vai trancar o portão, Lugans. Não. Ai, não. Corre lá, corre lá. Oi. Lol. O que aconteceu? O que aconteceu? Ele querendo fechar o portão agora. Lol. Ai, você e ele troca de lugar e ele tranca o portão. Ok. Ah, tem um Javali ali. Eu vou jogar uma Fire Bomb neles. Deixa eu jogar um Javali pra cá. Vem cá, arrombado. Oh, fuck. Oh. Ai, mata ele, criança. Oh, lol. Como assim, mata ele? Será que eu consigo dar um Backstab nele? Vai, vai. Eu andei. Caralho. Cuidado, ele vai correr atrás de você. Eu não acho que ele vai, mano. Ele tá um putaço. Eu enfio menos de espada no cu dele. Boquebola, vai. Easy kill. Olha o que eu ganhei. Ganhei um Hatch. Yeah. Let's do it. Nossa. Best helmet 2014. É, isso aqui ainda é muito pesado pra mim. Mano, enfiei a espada no rabo dele, velho. Fei o Pleft nele. Diziam que tinha alguma coisa aqui, mas there's shit. Alurinsko. Venha. Pule. Hop. Nem precisamos passar por lá. Abriu o portão já. Ah, não sei. Ah, não sei o que você queira o Knight Shield, é outra história. Ah, lá o bicho vindo. Consegue dar Parry nele? O Knight Shield fica ali do lado, velho. Eu sei. Você consegue ser o Parry King? Que isso? Invadiram você, Gans. Ah, não. Ah. Should be easy, don't worry about it. Mano, a gente vai ser reequitado. Eu tô aqui uma sem querer. Tranca o portão. Ele tá lá atrás? Olha aí pra mim. É provável que ele esteja. Eu acho. Não, ele tá aqui. I'm hearing shit. Isso vai ser uma bosta. Ele parece que ele tá... Ele tá lá na frente da igreja. Ah. I'm not wrong. Esse Knight tá morto também. Ele bugou porque o cara invadiu na hora. Pega o Knight Shield aqui. Olha aqui, ó. Ah, really, nigga? O quê? Ah, ele tá com combustão, né? E a Brisei? Olha a roupa dele, velho. Onde você acha que ele... Que isso, mano? Parece um maluco dando um roll. O cara fica dando um roll, velho. Ele é um hacker. Isso é certeza. Chama o Gans, do it. Ele é um ninja. Vou pela direita, você vai pela esquerda, bora. Eu não tenho nem... Não, deixa ele... Ele vai se curar. Ah. Ele é um ninja. Ele tá com aquele ring, velho. Que faz você pular mais rápido. Como ele não toma glitch? Ele pode fechar o portão? Não, eu acho que não. Eu acho que não. Continua atrás dele, não deixa ele fugir, não. Ah, não. Além de ser hacker, ele corre pros bichos. Lá, ele usou a humanidade, velho. Pra se curar. Ele é um filho da puta. Eu sou só um coitado sem camiseta. Como minha espada não pega ele? Eu tô ouvindo um barulho, velho. Que night, essa merda. Eu já tentei dar um perno nele. Vai que você consegue. Ah. Ele vai ficar nessa. Ele é hacker. Ele pode ter humanidade infinita, Gans. O que você tem feito. Vou te curar aqui. Tem que ter um que night atrás da porta ali. Eu não quero me enfiar ali. Isso é ridículo. Ele vai usar piromance. Ele vai usar... Pô, what the fuck? Ainda bem que eu tenho escudo de proteção a fogo. É, tomei parry. Por que não? Vamos lá. Gans, come with me. If you wanna live. Ele tá vindo atrás de meia bilhão aqui agora. You gonna run, bitch? Ah, isso tá ridículo. Gans, cadê? Sinal tá lá embaixo do barril. Eu desliguei meu monitor. Eu desliguei meu monitor. Você me sumonou, você me sumonou. Corre, Gans. Só rola. Como? Não. Rola, hein? F***, corre, Fizzeria. Corre, Chico. Eu tô correndo. Reza pro dragão aparecer aí. That would be nice. Gans. I'm gonna heal myself. The gun spank. That damage. That damage. Isso não é legal. Deu um backstab nele. Come on, Gans. Faça pressão. Come over here, bitch. Ai, eu vou morrer. Ah, um hit, Gans. Eu vou curar. Matei. Oh, yeah. Tem como ver com quem você conectou recentemente? Dá sim, dá sim, dá sim. Ver jogadores, cadê? Ah, eu matei ele. Caralho. Não dá pra ver quem você jogou. Eu consigo. Aparece depois de um tempo. Coloca lá o seu summon. Ok. Olha, tem os restos deles mórbidos ali na frente. Eu vou te chamar. Sim, tem os restos dele. Eu vou lá pegar. O cara é um hacker. Mas ele não é OP, pelo menos. Ele usou uma clava. Tinha um cara que tava de smaug. Ele usa uma clava que dá efeito de raio, velho. Não, ele podia ter colocado nela. Claro que não. Desde o começo, velho. E não tinha aquele efeito elétrico envolvido. É, indico. Ah, é. Ele tem que chegar lá e a Norlondo pra conseguir um bagulho desse, né? É, obviamente. Ele tem que ir longe, as fuck. Eu te sumonei aqui. Eu tô esperando. Não foi, não. Voltei. Chosen undeads. Olá. Valdes, gal. Eu vou te sumonar de novo. Às 3 da tarde, cheguei agora. Ah, tá aí, não. Eu chego. O ZRF, o Chosen Shitposter, está aqui. Better off the shitpost. Na realidade, é... Better off the fortune. Puta merda. Não é better off the oco. Você é o better off the oco. Shitposter 1. Lá o signo e fica bugado. O Java, ele voltou? Não, ótima. Corso, não. Tem um volta. Real, bitch. Fuck off. Dead. Eu ganhei nada. Ah, a gente matou um envergonha. Você não vai pegar a chave e pular o track ali, Guns? Pular o quê? É, a chave você pega lá embaixo. Ah, pode crer, velho. Mas o Lá o track, ele mata a mina de qualquer jeito, velho. Ele aparece lá e eu sento ele lá. Vou tirar a armadura dele. Eita, se foda. Tô mandando ele uma bosta. Opa. It's fine, eu abro o caminho para você. Onde você vai, velho? Vou te dar a chave do Lá o track, velho. Eita, pô. Vamos lá, então. Desculpa. Tá apoiando aí, velho. Tô morrendo pra eles. Eita, pô. Ah, você tem que aprender Hill rápido. Tudo mais rápido, melhor. Por que você tá chocando o Lá o mesmo? Eu decidi fazer um playthrough. Mystery Key. É que... Vai sair aquela bosta? É, vai dar um playthrough Dark Souls. Ah, afinal, que manifestação que teve hoje? Que eu tive que... Eu me atraso em meia hora no meu barato. Então, foi o seguinte... Era esse cara do PT querendo se foder. Por causa do Lula. É, manifestação do... Do sem terra lá. Mas tinha cartaz do Lula... Do bicho leco. Então, teve eles também. Teve o MST. O MST tava atacando lá quem era contra o Lula. Tinha um vídeo de uma velha. Ela tomou uma surra pro maluco lá do MST. Tipo, cataram a velha, arrancaram a bandeira dela e bateram. Rasgaram a bandeira do... É, do Brasil. Rasgaram a bandeira do Brasil. Isso. E bateram na velha. E rasgaram a bandeira. Não, você não vai fazer isso? Bicho. Oh, ele quer o D. Eu sabia que não podia ser apenas uma coisa assim. Ah, que também, né? Cinco da manhã na tua porta, Polícia Federal. Lerch, tu vai depor querendo ou não? O pior é que o Lula sabia que a Polícia Federal ia atrás dele. Tanto que no Instituto Lula, antes da Polícia Federal chegar lá, eles já tinham feito uma limpeza. Queima de arquivo. Isso mesmo. Se eu não me engano, no prédio da OE pegou fogo também. Lá no andar da diretoria. Queima de arquivo 2. Afinal, Lula é o dono da OE algum bagulho assim. Era o Schwarzenegger matando todo mundo. Oh, fuck. É. Bitch. Ah. Ganso. Ah, LOL. Que susto. Tem um bicho ali atrás. Por isso que morreram ali, né? Bom, o primeiro foi o Lula. Agora vai ver... Acho que depois pode ser a Dilma. Depois o Eduardo Cunha, ele vai virar o réu lá no CTF. Ah, o Lula foi preso? Não, ele provavelmente vai. Não, ele só foi... Chamado pra depor. Porque aquele dia... É... Ele indo depois por causa das manifestações lá na frente. Aí os advogados alegam que ele tava fazendo perigo lá no meio. Isso é uma mentira. Nós ambos sabemos isso, Guns. Mas... Isso é uma mentira. Eu posso sumar um cara pra me ajudar aqui. Não, ele tá flutuando. Parou de flutuar. Merda. Quem tá flutuando? Eita, porra. É ele. Dá parry nele, Guns. Tem como? Acho que não. Ele parece ser... Ele parece ser fodão. Ele não dá pra dar a backstab. Dead. Ripping pepperonis. Pepperino. O cara, eu tô morrendo de cansaço. Eu tenho que tomar queijo. Matos aí, eu tenho agora a máquina. Guns, use teu arco inútil. E mata aquele maluco ali em cima. Eu não quero ele bufando ninguém, não. Mate aquele nego inútil que é maluco. É isso mesmo. Mate o maluco louco. Ele vai bufar os rolos. A menos que você seja... Um Elite Arty London. E você esteja naquela parte da ponte. Ah, não. Aquilo ali... Aquilo ali não. Tá, agora vai vir a... Ainda legião de neguinhos. Entendi. Foda-se, Foda-se. Foda-se. Oh, ele usa a magia. Oh, shit. Ele usa a magia. Eu vou te curar. Ele usa... Niga Magic. Ah, se fodeu. Foi travado pelos próprios minions. Verme. Magia do gueto. Não morra. Não morra. A gente não come o dia todo. Vou culinar esse maluco chutando ele pra frente. Não comi nada. Esse gancho tá cheio de Zestos Flasks. Acabou o meu Zestos Flasks. Lime. Acabou. Lime. Acabou. Usei tudo em você. Eu usei tudo em você. Pra te salvar. Eu agradeço. A gente vai ter uma longa luta ali em cima. Vai ser a luta. Acabou a laranjada. Acabou. Ele não morre. Esse bullying. Eu posso pegar uma coisa dele. Balder Helm. Vai lá. Rola. Rola. Do a barrel. Do a barrel. Você morrendo pro maluco duas vezes. Tô tentando panelaço. Sempre tem. Por que não? Manifestação cultural brasileira atualmente. Eita. Posso dar da cent? Só do Lula ser ameaçado de ser preso, mano. O dólar caiu. O bolsa subiu. O dólar caiu pra caralho, velho. Caiu pra 3,60 eu acho, velho. Sim, velho. Jesus. Minha avó, minha mãe vai pra Cuba. Ela acha que ela vai comprar um pouco mais de dólar. Só do cara ter sido ameaçado. Sua mãe vai pra Cuba, velho. Fala pra sua mãe. Quando for pra Cuba, comprar um carro e vim vender aqui. Mas o carro lá é caro. A antiguidade hoje em dia... Ah, é a antiguidade, né? Tipo, os negócios tem 40 mil quilômetros rodados. 70 mil quilômetros rodados. Mas não difere muito. A maioria dos carros antigos que você vê vendendo, eles têm muito quilômetro rodado já. Venha, ganso. Suba. Mas eles usam isso aí mais pra exposição do que pra andar. Ou eles querem revender, de fato. É, revender eles querem. Minha mãe tem um apartamento aí. Ela comprou por, tipo... 5 mil reais. Suba aqui em cima. Deixe usam, fucker. Venha, tesouro. Não se misture com essa gentalha. Isso mesmo. Eu dou de um Estus. Porque alguém não sabe se curar. Tem humanidade, velho. Calado. Vá beber o suquinho. Agora vai vir o melhor personagem. E aí, come-se. Você acertou. Preparar o prejuízo. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Ele é tão estrompo. O mundo precisava de um herói e ele veio. Esse é o Soler, né? Esse é o herói que a gente merecia. Alô. Vamos lá. O maior herói. O maior herói que nós precisamos agora. Não, a gente não ganha nenhum Soler. Vai dizer que não. Só o Will of the Sun, meu filho. Ele podia matar a Dilma e aí fazer a gente louvar o Sol. Eu louvaria o Sol. Matar a Dilma. Todo dia. O horário que ele quisesse. De manhã, tarde. Talvez até de noite. Os bichos taputando. Lá vai a gargola. Forte a cauda, Guns. Remember. Ah, é. A cauda do bicho. The fucking cauda. Bom? Vai lá. Good luck. É uma coisa, no Dark Souls 3 voltou o negócio de arrancar a cauda? Eu não sei. Não. Talvez alguns. Porque, na moral, você era a coisa mais legal e eles tiraram. Eu posso confirmar isso. Meu Deus. Quebra essa porra, mano. Instituto Lula Elius pagaram 1,7 milhão a filhos do ex-presidente. Oh, yeah. Corta essa porra, mano. Aê, valeu. Gulli, Ringas. Tô tentando. Tá vindo outro. Oh, fuck. Cara, tá danada pra caralho. Isso dá muito dano mesmo. Para de bater no Sander. Desgraça. Morreu. Deixe o Solet morrer. Nossa, eu quase fui Cursed, velho. Como, velho? Agora que eu vi. Como você quase levou a Cursed? Acho que é por causa do fogo do bicho. Ah, o quê? Lol. Como assim, mano? É. Ele solta fogo pela boca nesse segundo. Sim, mas como aquele fogo vai te dar Cursed, velho? Ah, eu não. Bom, eu vou tocar o sino. Tô subindo. Lula fez, tipo, muita bosta mesmo. Acho que a coisa que eu fiz mais desapontado foi que o Triplex e o Guarujá não estão no nome dele. Mas fora isso, ele fez bosta pra caralho que ele pode ser preso. O que é muito bom. Se ele for preso, ótimo. Porque aí ele não vai poder entrar na porra das eleições, porque não vai ter ficha limpa que salve ele. Tô ouvindo, Deus. Não vai mesmo, velho, né? E aí, como ele não vai ter ficha limpa, nós poderemos lovar o Bolsonaro. O Deus do Cid já não fez o depoimento lá, premiado? Já fez. Por isso que o Lula foi chamado pra depor. Porque o Nego falou que o Lula sabia da propina e pagou 220 milhões. 220 milhões granks, tá? É, eu tô ligado, né? É, pro silêncio de não lembro quem. O canal do otário postou isso ontem. Oh, nice. Eu preciso de dois ossos desgraçados e essa porra eu não tô falando. Os caras falando lá que o Lula é analfabeto, mas vai passar na federal, foi muito boa. É, nossa, meu, eu ri por uma meia hora. Eu falei isso pra minha mãe, mano, a gente correndo. A gente chica, caralho. Eu vou pedir um moço, falta só mais um. O Lula, ai, caralho. O meme do Lula agora na academia é o melhor. Ah, sim. É 13! É 13. É 13 mesmo. É 13 levantamento. Mas eu espero não ser invadido agora, senão eu me mato. Ah, tem uns cavaleiros ali embaixo. Não querer ser invadido ou invadir guns, porque os caras tá tudo op. Não, mano, os caras é hacker. Já falei, caralho. Eles usam inviditor. Eu tinha acabado de invadir um cara, o cara tava com a armadura do Tarkus, velho. O cara que me invadiu, mano, ele usa invidite. Não viu ele dando ninja flip, velho? Ele tava com o item de DLC ainda, por assim, ó. O cara é um hacker. O que você acha disso, Zeref? É por isso que o Ouroboros joga nas consoles, mesmo que seja a 30 FPS. No Dark Souls ainda, de console ainda tem hacker. Já sei. Mas é muito menos. Sim. É menos, mas tem save editor, velho. O nego não usa hackers, é save editor. Porque aí você pode conseguir qualquer armadura, etc. Ah, pelo menos, dizem lá, mano. O cara não vai ter vindo infinita. Ah, eu já estou. Mas ainda assim, save editor é OP. Eu vou ser perseguido por esqueletinhos. Eu acho que eu vou morrer. Vamos ver o que eu posso fazer. Oh, porra. There they come. Oh. Eles estão vindo. Como será que os nego faziam escudo na Idade Média? Que dinheiro, velho? Tô te imaginando. Não, não sei. Ah, consegui. Vou comprar o Hill ali. Vai lá. Comprar o Hill? Comprar o Hill. É, o Hill. Oh, esse suave não é bom. F***. Acho que uma hora eu tenho que parar de gravar, mano. Não tem como gravar o play todo inteiro aqui. Tá doido? Shrug. Free Shrugs. Vamos gravar o barato inteiro? Então, vou parar agora, mais ou menos. Grava só os boss, pelo menos. Ah, não. Vem de novo. A eficiência das ensinamentos. Depende sobre a sua fé. Agora vamos lá, colocar a bagulha ali. O que é o timing? Não é o chit. Usei o... O atalho errado. Nem preciso upar a strength direito. Muito endurance. Mais... O que é que tem sido o osso? Obrigado.